E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é MegaNikBR, jogando Angry Birds Star Wars. Não vou fazer igual amigo, random play não. Nesse vídeo eu vou dar fase 1 a fase 3. No próximo vídeo eu vou dar 3 a 6 e até terminar as fases. Vamos abrir aqui o Angry Birds. Não quero renomear não, vou fechar isso, bloco de notas. Glowing... Pronto. Angry Birds. Tá loadinho. Pronto. Pronto. E um... Só que eu não coloquei o som no Angry Birds, né? Como vocês podem ver aqui nas configurações, porque o som eu não gosto. Eu acho que fica muito irritante o som. Muito ruim. É, começa aqui. Como vocês podem ver eu já fui até a fase 29. Né? Mas eu vou... Começar da 1 pra vocês verem, né? Eu não vou mostrar o vídeozinho. Eu não vou mostrar o vídeozinho. Espera, vamos ver o vídeozinho. Vamos ver se eu conhecer a história. Tá ali os carinha lutando. O cara falou com o Android. Não sei se é o nome. Eles começaram a brigar, tá lá, tá lá. Ou sei... Eu não entendi. Mas... Esse vídeozinho também não importa, né? O que importa é jogar... Né? Vá... Estrat... 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 Estrelas New Reichscore Vamos pra próxima Até aí eles não Ganharam uma espadinha Ó Ih não, já ganhou Não, pera aí Vamos ir com a espadinha Win Como eu disse Estrategicamente Vamos tombar A torre E o vídeo está quase terminando Mas Quem sabe Tem uma Vocês ganham um bônus Né Ou aparece uma fase Secreta Ou Aparece uma pré-release Do próximo Do próximo vídeo E um balãozinho que vai Aparecer e desaparecer Não tem nada confirmado Mas ó Presta atenção no vídeo Que pode ter Vamos lá E olha Essa não é a versão full Mas eu vou Fazer alguma coisa Para eu conseguir a versão full Né Vou tentar Craquear Será em que foi? Lembro que era um Eu fiz Deu Eu acho que já estou na 3 Vou ver É Eu estava na 3 E esse vídeo Fica por aqui E ó Eu fico fazendo Eu vou mostrar uma coisa Sou muito boa Eu vou mostrar uma coisa Que eu fico fazendo direto Não só nesse Mas numa versão Do Angry Birds Space Que eu fico jogando No tablet Que eu comprei A versão completa Ó Eu fico clicando nesses trocinhos Fica desmontando Ó Esse garfo não dá mais Ó Eu acho muito maneirinho Isso Fico Sabe Perdendo meu tempo Fazendo isso Clicando no Esse bichinho Mas assim Eu acho muito Épico Vai que esse meteoro Dá para quebrar? Não Vamos acabar de quebrar Tudo e o vídeo Termina Ó Sou muito chato Fico Fazendo os outros Que vem no meu vídeo Vão quebrar esses trocinhos Aí Para passar o tempo Eu fico quebrando Ó Congela Vai Morde Maldito Cabeçudo É Também É muito LOL Fazer isso Ó W WTF BOOM Ah TNT Pera WTF BOOM 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 Eu tenho Vários canais Secundários Assim Que na conta MegaNikBR Sem ser a MegaNikBR2 Eu usava Para ficar se inscrevendo Aqueles 12 inscritos Não eram de verdade Seis eram conta fake Só que no MegaNikBR2 Era para ser uma conta fake Só que aí eu decidi Que ela ia ser uma conta de verdade E essa conta Não usou nada fake Isso eu decidi Desde que eu criei a conta MegaNikBR2 Né E Nessas outras Contas fakes Né Que eu usava Para me inscrever É Às vezes Podem aparecer Vídeos Né Ela Entendeu Só que É Às vezes Eu vou postar Alguns vídeos Secretos Nela Mas Isso eu vou Parar de falar Que às vezes Eu nem posto Né O pessoal fica Ué Vídeo secreto Vídeo secreto Vou ver várias vezes Mas não tem nada E Esse vídeo Fica por aqui Novamente Né Dê like Favorite Se não é inscrito No canal Inscreva-se E Para quem nunca Viu o canal Eu faço vídeos De CP Vou começar É Hoje Ou amanhã Eu não sei Eu vou tentar Fazer Começar a ser Survival Minecraft Já tá aí O aviso Que eu vou começar Hoje Ou amanhã Só sei que eu vou começar Então fiquem ligados No canal E amanhã E todo dia Eu vou tentar Postar um vídeo Entendeu Amanhã Amanhã Eu já vou postar Outro Do Angry Birds E dependendo Também Do Minecraft E além De Minecraft Angry Birds Angry Birds não Minecraft E Clopengu Eu faço Alguns Tutoriais Alguns Vídeos Alguns Games Paralelos Sabe Que eu não vou ficar fazendo Sempre Como o Angry Birds Eu tô fazendo Porque eu achei Legal a ideia Do meu amigo Eu vou deixar O canal Do meu amigo Aqui na descrição Pra não querer Me dar strike Na verdade Melhor Eu vou deixar O vídeo Que ele fez Na descrição Mas Voltando ao assunto Eu também faço Vídeos Eu começarei Fazer vídeos De combate Armes Counter Strike Point Blank Além de Tutoriais Mas Eu ainda Não comecei Ou seja Tem muitos Vídeos Pela frente Do canal E valeu Galerinha Dá like Favorito Obrigado